Se acontecesse esse caso nos Estados Unidos, o que aconteceria com um juiz como esse? Obrigado, deputado Ivan Valente. Agora vamos passar para as considerações do convidado, jornalista Glenn. Obrigado a todos de novo pela oportunidade. Quero começar com total sinceridade, agradecendo ao deputado com o partido do governo, que infelizmente está no telefone, não sei se ela pode me ouvir, mas pelo menos ela tinha o coragem para expressar essas acusações graves na minha cara, muito ao contrário, a grande maioria dos membros do mesmo partido que está fazendo isso só escondendo atrás o computador. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui, qualquer ideologia que vocês têm, percebeu que ela expressou muitas acusações graves, que eu cometi crimes, que eu devo ser preso quando eu saio aqui. Mas o que está faltando ao discurso dela, deputado? Evidência. Uma acusação específica. Ela não tem evidência nenhuma. Ela tem só táticas de intermediação. Então, eu gostaria de falar diretamente para a vossa excelência, que está no telefone, depois me acusando de crimes, mas não está ouvindo, que ninguém tem medo dessas tácticas. Nós temos uma redação no Rio de Janeiro, cheia com jornalistas brasileiros, 25 anos, 30 anos, 32 anos, que está ouvindo essas ameaças. E você sabe o que eu estou fazendo? Eu estou continuando, reportando. E é exatamente isso que eles vão continuar. Por quê? Porque todo mundo sabe que vossa excelência não tem evidência nenhuma para essas acusações. Você é criminoso, você cometeu crimes graves, você deve ser preso. Deputada, onde está a sua evidência? Onde está? Desculpa, eu acho, eu acho... Deputada, por favor. Deputada, por favor. Deputada, a senhora reclamou que foi interrompida. Então, por favor. Por favor.